Olá malta, sejam bem-vindos aqui ao meu cantinho do unboxing. Esta é uma primeira abordagem a este meu canto novo que eu arranjei agora para vos apresentar. É um cantinho que eu arranjei para fazer a abordagem do tema unboxing que eu estou a iniciar mais fortemente no meu canal. Vai ser um tema que eu estou a trabalhar, estou a tentar arranjar patrocinadores e fundecedores e vai ser mais um tema que a gente tem para o nosso canal. Então, poderão aparecer aqui vídeos que não são diretamente relacionados com os carros. Eu vou tentar arranjar o máximo de material de carros possível, mas o material de carros por vezes é muito caro. Se for uma coisa que eu compro para mim, para carros meus ou de amigos, é fácil, eu chego e mostro. Se for outro tipo de produtos que eu consiga arranjar patrocinadores, melhor. Mas possivelmente irá aparecer produtos que não são relacionados diretamente com os carros. Mas pela capa e pelo título vocês decidem se querem ou não ver. Se quiserem ver, porra, veem, entram, dão like, subscrevem, partilham, fazem o que quiserem. Se for um vídeo que vocês pela capa e pelo título não têm interesse, não entram, não veem. Tenho mais vídeos, outros temas, hot talk, reactions, reviews. Vocês vão ver outros vídeos. Mas, de facto, vai ser um tema que eu vou tentar abordar agora mais fortemente para no inverno ter produtos. Porque vai ser difícil andar a filmar carros à chuva. E é um tema porreiro para eu trazer aqui, mostrar produtos. De salientar também que não vai ser um tema unboxing muito intensivo. Como é, por exemplo, do Agonir e outros vloggers que fazem só isso. Vai ser um tipo de unboxing que eu vos mostro o produto, para vocês conhecerem o produto, saberem onde se vende, quanto é que custa. E depois, através do link da descrição, vocês clicam, veem mais características, veem efetivamente se é aquilo que procuram, buscam mais intensivamente esse produto do que eu estar aqui a mostrar o produto intensivamente não vai dar. Por exemplo, imaginem vocês que eu consigo arranjar um patrocinador, sei lá, de rádios. Não vou conseguir estar a mostrar todos os rádios montados, faz isto, faz aquilo, pá. Não vou conseguir. Quem diz isso, diz outro tipo de produtos. Como tal, vai ser um abordar, um unboxing, só mais para vos dar a conhecer o produto, algumas características, preços e saberem que se vende e onde se vende. Repito, possivelmente irá aparecer coisas que não estão relacionadas diretamente com carros, mas há de ser coisas giras, coisas interessantes, coisas diferentes, para não ser sempre a mesma coisa. E é mais um tema, eu espero que vocês apoiem, porque é mais um tema, uma coisa fixe, pode ser que o nosso canal desenvolva para outros patamares, eu ando a tentar arranjar mais patrocinadores. Eu digo, já temos a Gearbest, vocês não querem que eu diga Gearbest, é Gearbest, eu sei que é Gearbest, mas eu digo mesmo a Atuga, é Gearbest, é Top Gear, mas se vocês quiserem que eu diga Gearbest, eu digo Gearbest. Ando a negociar com eles, já consegui subir um pouco o plafond, em princípio eu consigo trazer mais produtos e é sempre bom, coisas novas para o nosso canal e espero que curtam. Pá, eu este setup é provisório, vou tentar ainda melhorar a luz, pôr aqui mais umas colagens minhas, se calhar aqui, pá, umas taças que eu tenho da altura das minhas provas de drag, umas miniaturas minhas que eu adoro, miniaturas, quer ver se compro umas do Dragon Ball, que eu também sou viciário em Dragon Ball, quero pôr aqui mais umas colagens e fazer aqui um cantinho à maneira, arranjar mais uns projetores para ficar aqui isto mais iluminado. Pá, vamos melhorando aos poucos, tal como foi o tema dos carros, foi melhorando, aqui vai ser igual. Pessoal, quero que vocês me ajudem a melhorar isto, de maneira a que fico cada vez melhor, cada vez mais eu conseguir comunicar convosco e vocês comigo e temos mais um tema. Tá pessoal, foi só uma apresentação inicial aqui ao meu cantinho do unboxing, espero que curtam, já sabem, fiquem bem, gás! Tchau! 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 Tchau!